Faltam apenas 5 dias para você aprender o caminho para faturar muito bem na área da ergonomia, assim como o Conrado vem faturando. 14 mil foram 7 hospitais, 2 mil reais por avaliação ergonômica preliminar. E nesse frigorífico, avaliação ergonômica preliminar, eu cobrei 22 mil reais. Esse trabalho demorou algo em torno de 2 meses, então eu fiquei em período de fevereiro e março fazendo esse levantamento. Desse frigorífico surgiu a necessidade de uma consultoria. Então hoje eu faço análise ergonômica do trabalho com duas visitas semanais. É um frigorífico a 70 quilômetros daqui da minha cidade. Ganho meu faturamento hoje com eles é 2.200 reais por mês. Então cada visita minha lá, cada ida minha lá é 1.100 reais. Esse contrato você fechou anual, essa consultoria de 2.200 por mês? É um contrato de 24 meses. Uau, 24 meses. É, com uma cláusula aí que se eles precisarem romper, eles têm que pagar 3 meses. Então isso gera também uma estabilidade. Tudo é negociação, tudo é negociação. Você coloca, se eles aceitarem, tudo bem. Se eles não aceitarem, tudo bem também, né? Mas isso gera uma certa estabilidade. Fazendo aqui, 2.200 vezes 24 meses, deu 52.800 de faturamento previsto. Exatamente. E se a gente soma com os outros dois contratos do Conrado, de 14 e de 22 mil, mais 36 mil, somando, nós já estamos falando de 88.800 reais de faturamento já faturados, mais a previsibilidade desse contrato que tem cláusulas. Então, muito provavelmente é isso aí mesmo. E agora, o último case, né? Que foi essa metalúrgica, né? Que eu venho namorando desde setembro e agora nós fechamos, né? Esse contrato de 42.800, né? Então, também já tem uma previsão interessante de faturamento para os próximos 24 meses também.